Essa terra pra mim, ela é minha mãe, é minha filha, é minha irmã, é tudo na minha vida. Eu não aceito agressão na terra que nós lutemos por ela. Música Aqui não era meu não, eu vim pra cá, quando eu vim pra cá morar aqui, ainda era dos brancos, dos ricão, chicandrade, padaristide. Nós rezava muito, contava a história, que nós só podia ter libertação se fosse com a união. Que muito de nós fomos intimados para os tribunais. Ela não era nossa, era do patrão. Nós fomos muito escravos do patrão. Música Quando a gente chegou lá, após a missa, ele disse, é, eu chamei vocês. Pra dizer que essa terra tá vingida e vocês têm que sair dela. Tem que ir embora, né? Música Lutemos porque nós não tínhamos aonde morar. Não tinha, não tinha. O momento mais visto na luta foi combater o patrão, né? Lutar contra os pistoleiros, que tinha pistoleiros. Nós se libertemos destes marginais. E estamos assentados, temos nossa terra, vivemos em paz. Nós rezávamos... Foi muito difícil. Aí mataram três pessoas. Francisco Carneiro de Souza, filho, foi o primeiro. O outro foi Francisco Araújo Barros, que é o... É o que tem o nome na escola, né? Degolado, no mutirão. E depois José e Zaqueu Ferreira. Foi estes três que tombaram na luta pela terra. Música O sangue dele ia germinar muitos frutos. E foi o que aconteceu. Foi através de luta, sangue derramado, que nós se encorajávamos mais e se engajávamos mais e partíamos para cima. Música Que nós só podia ter libertação Se fosse com a união Na luta, eu aprendi que a gente tem que perdoar. Tem que escutar o irmão, a pessoa, o companheiro que está falando. Tem que respeitar as indiferenças. É, tem que respeitar a religião, né? E aprendi a saber que ninguém é mais do que ninguém. Somos iguais. Somos iguais. Aprendi também que aqui na terra ninguém tem nada. Só o poder de Deus. Música 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 Ela vive na escola do campo Música É, digamos assim, diz assim, é diretora. Mas eu não considero ela como uma diretora. Não, eu considero todos, né? Os que trabalham, o Cosmo, o povo daqui, da comunidade que trabalham, Eu considero todos são diretora. Porque a Ivaniza só não faz nada. Ela tem que fazer com a opinião dos outros. Ser tudo coletivo. Eu não vou dizer, minha filha, tu é diretor. Não. É pra ela ir a nível dos outros. O que os outros quiserem, ela tem que querer. E respeitar o movimento. O movimento sem terra que somos nós. Somos nós. Música Sou filha de assentado e sou assentada também da reforma agrária. Comecei a lutar desde pequena pelos meus ideais. Na militância da educação do campo, Eu estou há 22 anos, trabalho na educação. Música 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 E é nessa certeza de batermos palmas, de saudarmos os nossos educadores e educadoras, em homenagem ao dia dos professores, é que a gente vai estar dando início dessa semana, e a gente queria ouvir rapidamente a conferência de todos os nossos. Música Música A escola Francisco Araújo Barros é fruto de uma luta dos camponeses, dos assentados, do movimento sem terra, pelo direito à educação. E pelo direito à educação, também a luta se estende pela educação que queremos. Música Música A gente sabe muito bem que a escola está aqui conquistada pela luta, está em luta e vive em luta. É uma escola que vive permanentemente em movimento. Essa escola, ela tem uma referência de mudar a qualquer momento o seu currículo pedagógico. Vai depender da necessidade da classe trabalhadora. Se hoje essa escola tem que fechar todas as portas e dar aula lá na Bezerra de Menezes, em Fortaleza, ir para a aula lá no acampamento no INCRA, ir para a aula lá no acampamento na Prefeitura, essa escola, ela tem essa abrangência de fazer isso, conforme a necessidade. Música Que a educação do campo, também no ensino fundamental, a escola do assentamento, ela possibilita, acima de tudo, formar sujeitos, educandos, capazes de aprender a ler, a escrever e a calcular a realidade, a compreender a realidade e como é que se torna sujeito dela. Como é que eu olho para essa realidade e me sinto parte? Sei que eu faço parte dela, sei que eu tenho que ter um compromisso com ela porque é a nossa vida. A realidade não é estranha. E é essa importância da escola do campo de trazer, de tentar mistificar, fortalecer essa convicção na juventude de que nós somos camponeses, de que nós gostamos de ser e que nós queremos cultivar valores. Música Tudo aconteceu num certo dia Hora da Ave Maria Onde em Berço viu gerar No princípio o verbo se fez fogo Em Atlas tinha um globo Mas tinha nome ou lugar Era terra 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 E fez o criador A natureza Fez os campos e florestas Fez os bichos Fez o mar Por ser uma escola pública A gente tem tido enfrentamentos de luta E todas as conquistas que tem tido tem sido através da luta do movimento sem terra da luta dos trabalhadores dos camponeses A gente diz assim para o Estado Nós queremos que nossos educandos aprendam a gostar da terra a valorizar o campo a trabalhar na terra a pesquisar a trazer presente os seus saberes dos camponeses a cultivar E não cabe isso na base comum nacional A base comum curricular nacional é português, matemática, história, geografia biologia e outras E como que a gente traz esses saberes que os camponeses diziam essa escola precisa de ensinar os nossos filhos a gostar da terra Qual que é a disciplina do currículo que trabalha isso? Gostar da terra Os camponeses diziam A escola precisa trazer presente os nossos ensinamentos o cooperativismo as nossas reuniões Precisa de fortalecer o que nós fazemos E como que faríamos isso? Então como é uma escola pública Estado o Estado acompanha tem as suas a sua norma tem o currículo O que que fizemos? O que que a gente fez? Muitas coisas a gente conseguiu que era demanda dos trabalhadores que tinha que estar presente na escola Nós negociamos e conseguimos incluir na base diversificada que são três disciplinas que hoje nós temos na escola Na base diversificada Nós temos o que? Trabalho e técnicas produtivas Organização do trabalho e técnicas produtivas Quem é o educador que trabalha essa disciplina? Aí o movimento sempre diz Não, então nós queremos agrônomos para as escolas Sim, mas agrônomo não é educador? Para nós é Nós temos dois agrônomos aqui na escola Sim, mas e outros saberes? E os saberes da comunidade? Como trabalha? Então, a base especificada foi a disciplina que é práticas sociais comunitárias Como é que a gente traz as práticas sociais das comunidades para dentro da escola para as salas de aula? Então, é outra disciplina que conseguiu entrar E a outra disciplina é essa questão é projetos, estudo e pesquisa Como é que a pesquisa ela vai estar presente? Porque a gente dizia o camponês tem que trabalhar a terra sempre do mesmo jeito queimando, brocando não Então, a escola precisa de motivação a pesquisar a compreender a buscar como é que a gente pode estar melhorando o campo as condições de vida de trabalho através da pesquisa com o conhecimento Uma das importâncias dessa escola é que o PPP dela o projeto político-pedagógico ele foi construído pelas comunidades as comunidades optando e dizendo o que era que queriam com a escola Que escola nós tínhamos? Lembro muito da pergunta Que escola nós temos? E que escola nós queremos? Terra 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 Madre, terra Nossa, esperança Onde a vida dá seus frutos O teu filho vem cantar Ser inteiro Sonho por inteiro Sou sem terra Sou guerreiro Com a missão de semear A terra Terra É trazer aqueles elementos dos sonhos que você sempre sonhou que você sempre acreditou que você sempre plantou aquela semente e regar ela cuidar dela e deixar ela florescer É isso É isso a mudança que aconteceu na minha vida aqui na escola Grandes desafios Um monte de desafios Um monte de contradições Um monte de problemas para se resolver Mas aqui estamos nós E ela mudou muito a minha vida Mudou a certeza de que eu posso ficar aqui Eu posso construir a minha história Eu sou sujeita dela Eu vivo ela E ela é parte minha Então Ela mudou nesse sentido de que Construir uma outra alternativa para o campo é possível Usando as nossas matérias As nossas matérias orgânicas e as nossas matérias de pensamento e de fundamentação para construir da situação Numa De wenig Ha' 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 Nasci sem terrinha, meu pai desde jovem entrou na luta, ele veio morar aqui, aí ele começou a participar das coisas do MST, e foi através dele que eu participei, eu comecei a participar aí, quando ele já, a minha mãe me esteve lá no Rio Grande Sul, quando ele estava no MST, ele estava lá no MST e a minha mãe me esteve aqui, ele estava lá no Rio Grande Sul, e a partir desse tempo eu comecei a participar, desde que nasci. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura, pro bem da população, construir uma nação, construir soberania, pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Quem vive da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma festa, quem a sua força empresta, nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia, vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Eu aprendi dentro da minha comunidade, mas tem muitas pessoas que não são de comunidade e muitas aprendem aqui dentro da escola, entendeu? Porque a escola também pega as pessoas que não são de comunidade. Aí pra muitas pessoas, tem muitas pessoas que não são de assentamento e quando vem pra escola começa a participar do MST, entendeu? Escola, educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura... Porque eu quero me formar pra mim atuar na minha comunidade. Não quero me formar pra atuar no mercado, entendeu? Eu quero me formar pra atuar na comunidade. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. Quem vive da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma festa, quem a sua força empresta, nos quilombos e aldeias e quem na terra semeia, vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola, educação do campo é direito e não esmola. E aí Legenda Adriana Zanotto